Você tem acordado de manhã e falou, Deus, obrigado por esse dia. Você tem agradecido a Deus pelo seu trabalho? Você tem agradecido a Deus pela sua casa que você tem pra morar, mesmo que seja de aluguel? Você tem agradecido a Deus? Pelo pão de cada dia? Você tem agradecido a Deus pela sua família? Às vezes Deus fica só esperando de cada um de nós. Você tem acordado de manhã e falou, Deus, obrigado por esse dia? Você tem agradecido a Deus pelo seu trabalho?